6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Prefeitura de Governador Valadares e os passos de uma possível implementação de parceria público-privada para a gestão de resíduos sólidos e de limpeza urbana. Caso assustador, em Capelinha, uma pancadaria dentro de um bar e suspeito mata homem de 59 anos que não tinha nada a ver com a confusão. Atenção aos viajantes dos vales do Rio Doce e Mucuri, trecho da BR-116, em sistema de par e siga, por conta de obras do DENIT na rodovia. E amanhã, sábado, dia 27, um trecho da BR-381, que liga o Vale do Aço à capital mineira, de novo será interditado. A segunda só esta semana, segunda intervenção. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record